É hora de falar de mercado aqui no Show de Bola. Atenção, o mercado está se movimentando. Coritiba tem novidades, tem gente chegando, gente saindo. Por isso, a gente fala ao vivo com o nosso repórter Show de Bola, Robson DeLazare. Bom dia, Adela. Queria saber de você o seguinte, cara. Pintou, finalmente, o primeiro reforço do Coritiba, é ou não é? É isso aí, Mauro. Bom dia pra você. Um abraço a todos que acompanham o programa. O Coritiba ainda não anunciou oficialmente, mas o lateral direito, Felipe Mattione, de 30 anos, que estava no Juventude, está contratado pelo Coxa e é o primeiro reforço pra 2019. O Felipe Mattione tem uma história curta no futebol brasileiro, mas defendeu camisas importantes na Europa. Ele começou no Grêmio e logo foi pro futebol europeu. No Milan, chegou a jogar com Thiago Silva e Ronaldinho Gaúcho. Depois fez uma carreira mais longa no futebol espanhol. O time de maior representatividade que ele jogou na Espanha foi o Espanhol, de Barcelona. Desde o ano passado, de volta ao Brasil, o Felipe Mattione defendeu o primeiro bom esporte e, nesse ano de 2018, o Juventude, de Caxias do Sul. Acabou rebaixado pra Série C do Campeonato Brasileiro, mas, mesmo assim, na avaliação da diretoria do Coritiba, fez uma boa campanha, agradou, por isso está contratado o lateral direito Felipe Mattione, de 30 anos. Se tem jogador chegando, tem muito, possivelmente, jogador saindo. O atacante Guilherme Paredes foi o artilheiro do Coritiba na temporada, com 12 gols marcados ao lado do goleiro Wilson. Dá pra dizer que foram só os dois que se destacaram no coxa. Nesse ano, o Coritiba recebeu algumas ofertas. Fluminense e Internacional são os dois clubes que demonstraram maior interesse. Mais próximo está uma negociação com o Internacional. Pode pintar uma grana e, além disso, alguns jogadores em troca pra reforçar o coxa, que vai tentar voltar à primeira divisão nessa temporada de 2019. Mauro?